Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta meditação para ouvir enquanto dorme, eu te convido a pedir a Deus que ele preencha sua mente de pensamentos positivos. Se você tem sido tomado por pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos que de alguma forma afetam a sua vida, sua fé, sua esperança, essa meditação é ideal para você permitir que Deus faça uma lavagem cerebral positiva em seus pensamentos diários. Através deste exercício para dormir, você vai pedir a Deus que ele possa te ajudar a pensar positivo, a olhar o lado bom das coisas, que Deus possa te ajudar a ser feliz, a confiar, a esperar sempre por coisas boas. Em apenas uma noite, Deus pode limpar a sua mente negativa e preencher com pensamentos positivos. Durma ouvindo pensamentos de confiança, pensamentos de certeza de que Deus está abençoando a sua sua mente nesta noite. Se você também acredita nessa possibilidade e se você quer mergulhar nesta experiência, feche os olhos agora. Para começar, vamos relaxar o seu corpo e a sua mente. Respire profundamente, prestando atenção ao ar que entra pelo seu nariz e enche os seus pulmões. Solte o ar e sinta o ar saindo, esvaziando, relaxando o seu corpo. Tudo está bem aqui e agora e tudo vai ficar ainda melhor porque todas as portas se abrirão para você. Mais uma vez, respire profundamente, sentindo a calma invadir o seu coração. É maravilhoso saber que Deus se fará presente em sua vida nesta noite. Agora eu vou contar de 10 até 1. E quando chegar ao número 1, o seu corpo estará completamente relaxado e pronto para dormir profundamente, enquanto Deus abre todas as portas. Vamos lá. 10. Respire e relaxe. 9. Seu corpo fica mais pesado. 8. O sono se aproxima. 7. Tudo está bem aqui e agora. 6. Respire e relaxe. 5. Seu corpo aprofunda mais e mais. 4. O sono vai chegando. 3. Você se sente muito bem. 2. O sono chega mais rapidamente. 1. Você relaxa agora e mergulha para uma experiência de contato profundo com Deus. Pronto. Agora aproveite este momento para conversar com Deus, apresentando a sua vida. O que você gostaria que Deus fizesse em sua mente? Quais são os seus pensamentos que te atormentam? 3. Apresente-os a Deus e peça que a limpeza seja feita. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. noite. A luz divina desce até o seu quarto, tocando a sua mente e purificando os seus pensamentos. A luz divina, a luz sagrada, traz as bênçãos de Deus com pensamentos positivos. Essa luz divina traz a infusão de pensamentos alegres, pensamentos de amor, de paz, de esperança, de certeza de que Deus está contigo o tempo todo. Deus vai concedendo a renovação dos seus pensamentos. Deus preenche sua mente com pensamentos positivos nesta noite. Deus limpa sua mente de toda negatividade. Pode dormir em paz. Durma com tranquilidade. Saiba que Deus está curando a sua mente. Deus está mostrando para você que só há motivos para acreditar no melhor e ser feliz. Nesta noite, Deus vai tocando a sua mente e purificando os seus padrões de pensamento. A partir de hoje, você espera sempre o melhor. A partir de hoje, você foca a sua vida no que é positivo e Deus vai colaborar com isso, te apresentando circunstâncias e situações para provar que o melhor está a caminho. Deus sopra pensamentos positivos em você nesta noite, enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de pensamentos positivos para você. Tudo em sua vida vai dar certo. De hoje em diante, você confia plenamente que tudo em sua vida dá certo. Sua vida progride nesta noite. Sua vida se torna maravilhosa nesta noite. Tudo aquilo no qual você focar, Deus vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade. Porque Deus está do seu lado e porque você acredita. Quanto mais seus pensamentos forem positivos, mais as bênçãos vão se manifestar. Sua mente consciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Sua mente subconsciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Deus opera neste momento o milagre do pensamento positivo e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deixe sua mente ser invadida por pensamentos positivos. Deus vai limpando neste momento todo pensamento limitante. Deus vai limpando nesta noite todo pensamento destruidor. Deus vai limpando a sua mente agora de todo pensamento que te impede de seguir o seu destino. Cai no sono. Durma com Deus. Pode relaxar. Deus está sarando a sua mente e colocando pensamentos positivos. Deus vai abençoar a sua vida. Acredite. Durma feliz. Durma em paz. Durma em paz. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando pensamentos positivos. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede novos pensamentos. Nesta noite, Deus te permite pensar apenas positivo. Nesta noite, Deus te permite pensar apenas positivo. Nesta noite, Deus toca na sua mente e remove todo pensamento negativo. Nesta noite, Deus limpa o seu passado e faz você confiar que o melhor sempre acontece com você. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa maravilhosa. Só coisas incríveis e maravilhosas acontecem com você de hoje em diante. Deus purifica os seus pensamentos e você confia. Você confia em Deus. Deus vai abrindo as portas do pensamento positivo nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração do pensamento positivo. Deus está resolvendo seus problemas. Confie e deixe acontecer. Deus desbloqueia a sua vida. Seus pensamentos positivos vão te levar ao caminho da felicidade completa. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece ter tudo de bom. Você merece manifestar a vida dos seus sonhos e a partir de hoje você acredita nessa realidade. Deus transforma a sua mente nesta noite e tudo de bom vai acontecer. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, tocando a sua mente e purificando os seus pensamentos. A luz divina, a luz sagrada, traz as bênçãos de Deus com pensamentos positivos. Essa luz divina traz a infusão de pensamentos alegres, pensamentos de amor, de paz, de esperança, de certeza de que Deus está contigo o tempo todo. Deus vai concedendo a renovação dos seus pensamentos. Deus preenche a sua mente com pensamentos positivos nesta noite. Deus limpa a sua mente de toda a negatividade. Pode dormir em paz, durma com tranquilidade, saiba que Deus está curando a sua mente. Deus está mostrando para você que só há motivos para acreditar no melhor e ser feliz. Nesta noite, Deus vai tocando a sua mente e purificando os seus padrões de pensamento. A partir de hoje, você espera sempre o melhor. A partir de hoje, você foca a sua vida no que é positivo e Deus vai colaborar com isso, te apresentando circunstâncias e situações para provar que o melhor está a caminho. Deus sopra pensamentos positivos em você nesta noite, enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de pensamentos positivos para você. Tudo em sua vida vai dar certo. De hoje em diante, você confia plenamente que tudo em sua vida dá certo. Sua vida progride nesta noite. Sua vida se torna maravilhosa nesta noite. Tudo aquilo no qual você focar, Deus vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade, porque Deus está do seu lado e porque você acredita. Quanto mais seus pensamentos foram positivos, mais as bênçãos vão se manifestar. Sua mente consciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Sua mente subconsciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Deus opera neste momento o milagre do pensamento positivo. E Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deixe sua mente ser invadida por pensamentos positivos. Deus vai limpando neste momento todo o pensamento limitante. Deus vai limpando nesta noite todo o pensamento destruidor. Deus vai limpando a sua mente agora de todo o pensamento que te impede de seguir o seu destino. Cai no sono. Durma com Deus. Pode relaxar. Deus está sarando a sua mente e colocando pensamentos positivos. Deus vai abençoar a sua vida. Acredite. Durma feliz. Durma em paz. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando pensamentos positivos. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te permite pensar apenas positivo. Nesta noite, Deus te permite pensar apenas positivo. Nesta noite, Deus toca na sua mente e remove todo o pensamento negativo. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que o melhor sempre acontece com você. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa maravilhosa. Só coisas incríveis e maravilhosas acontecem com você de hoje em diante. Deus purifica os seus pensamentos e você confia. Você confia em Deus. Deus vai abrindo as portas do pensamento positivo nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração do pensamento positivo. Deus está resolvendo seus problemas. Confie e deixe acontecer. Deus desbloqueia sua vida. Seus pensamentos positivos vão te levar ao caminho da felicidade completa. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece ter tudo de bom. Você merece manifestar a vida dos seus sonhos e a partir de hoje você acredita nessa realidade. Deus transforma a sua mente nesta noite e tudo de bom vai acontecer. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, tocando a sua mente e purificando os seus pensamentos. A luz divina, a luz sagrada, traz as bênçãos de Deus com pensamentos positivos. Essa luz divina traz a infusão de pensamentos alegres, pensamentos alegres, pensamentos de amor, de paz, de esperança, de certeza de que Deus está contigo o tempo todo. Deus vai concedendo a renovação dos seus pensamentos. Deus preenche a sua mente com pensamentos positivos nesta noite. Deus limpa a sua mente de toda negatividade. Pode dormir em paz, durma com tranquilidade, saiba que Deus está curando a sua mente. Deus está mostrando para você que só há motivos para acreditar no melhor e ser feliz. Nesta noite, Deus vai tocando a sua mente e purificando os seus padrões de pensamento. A partir de hoje, você espera sempre o melhor. A partir de hoje, você foca a sua vida no que é positivo e Deus vai colaborar com isso, te apresentando circunstâncias e situações para provar que o melhor está a caminho. Deus sopra pensamentos positivos em você nesta noite, enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de pensamentos positivos para você. Tudo em sua vida vai dar certo. De hoje em diante, você confia plenamente que tudo em sua vida dá certo. Sua vida progride nesta noite. Sua vida se torna maravilhosa nesta noite. Tudo aquilo no qual você focar, Deus vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade. Porque Deus está do seu lado e porque você acredita. Quanto mais seus pensamentos forem positivos, mais as bênçãos vão se manifestar. Sua mente consciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Sua mente subconsciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Deus opera neste momento o milagre do pensamento positivo e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deus vai limpando nesta noite com pensamentos positivos. Deus vai limpando neste momento todo o pensamento limitante. Deus vai limpando nesta noite todo o pensamento destruidor. Deus vai limpando a sua mente agora de todo o pensamento que te impede de seguir o seu destino. Deus vai limpando nesta noite com pensamento. Cai no sono. Durma com Deus. Pode relaxar. Deus está sarando a sua mente e colocando pensamentos positivos. Deus vai abençoar a sua vida. Acredite. Durma feliz. Durma em paz. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando pensamentos positivos. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede novos pensamentos. Nesta noite, Deus te permite pensar apenas positivo. Nesta noite, Deus toca na sua mente e remove todo o pensamento negativo. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que o melhor sempre acontece com você. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa maravilhosa. Só coisas incríveis e maravilhosas acontecem com você de hoje em diante. Deus purifica os seus pensamentos e você confia. Você confia em Deus. Deus vai abrindo as portas do pensamento positivo nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração do pensamento positivo. Deus está resolvendo seus problemas. Deus está resolvendo seus problemas. Confie e deixe acontecer. Deus desbloqueia sua vida. Seus pensamentos positivos vão te levar ao caminho da felicidade completa. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece ter tudo de bom. Você merece manifestar a vida dos seus sonhos e a partir de hoje você acredita nessa realidade. Deus transforma a sua mente nesta noite e tudo de bom vai acontecer. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, tocando a sua mente e purificando os seus pensamentos. A luz divina, a luz sagrada, traz as bênçãos de Deus com pensamentos positivos. Essa luz divina traz a infusão de pensamentos alegres, pensamentos de amor, de paz, de esperança, de certeza de que Deus está contigo o tempo todo. Deus vai concedendo a renovação dos seus pensamentos. Deus preenche sua mente com pensamentos positivos nesta noite. Deus limpa sua mente de toda negatividade. Pode dormir em paz. Durma com tranquilidade. Saiba que Deus está curando a sua mente. Deus está mostrando para você que só há motivos para acreditar no melhor e ser feliz. Nesta noite, Deus vai tocando a sua mente e purificando os seus padrões de pensamento. A partir de hoje, você espera sempre o melhor. A partir de hoje, você foca sua vida no que é positivo. E Deus vai colaborar com isso, te apresentando circunstâncias e situações para provar que o melhor está a caminho. Deus sopra pensamentos positivos em você nesta noite, enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de pensamentos positivos para você. Tudo em sua vida vai dar certo. De hoje em diante, você confia plenamente que tudo em sua vida dá certo. Sua vida progride nesta noite. Sua vida se torna maravilhosa nesta noite. Tudo aquilo no qual você focar, Deus vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade. Porque Deus está do seu lado e porque você acredita. Quanto mais seus pensamentos forem positivos, mais as bênçãos vão se manifestar. Sua mente consciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Sua mente subconsciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Deus opera neste momento o milagre do pensamento positivo. E Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deixe sua mente ser invadida por pensamentos positivos. Deus vai limpando neste momento todo pensamento limitante. Deus vai limpando nesta noite todo pensamento destruidor. Deus vai limpando a sua mente agora de todo pensamento que te impede de seguir o seu destino. Deixe sua mente. Cai no sono. Durma com Deus. Pode relaxar. Deus está sarando a sua mente e colocando pensamentos positivos. Deus vai abençoar a sua vida. Acredite. Durma feliz. Durma feliz. Durma em paz. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando pensamentos positivos. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede novos pensamentos. Nesta noite, Deus te permite pensar apenas positivo. Nesta noite, Deus te toca na sua mente e remove todo pensamento negativo. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que o melhor sempre acontece com você. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa maravilhosa. Só coisas incríveis e maravilhosas acontecem com você de hoje em diante. Deus purifica os seus pensamentos e você confia. Você confia em Deus. Deus vai abrindo as portas do pensamento positivo nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração do pensamento positivo. Deus está resolvendo seus problemas. Confia e deixe acontecer. Deus está resolvendo seus problemas. Deus desbloqueia sua vida. Seus pensamentos positivos vão te levar ao caminho da felicidade completa. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece ter tudo de bom. Você merece manifestar a vida dos seus sonhos e, a partir de hoje, você acredita nessa realidade. Deus transforma a sua mente nesta noite e tudo de bom vai acontecer. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, tocando a sua mente e purificando os seus pensamentos. A luz divina, a luz sagrada, traz as bênçãos de Deus com pensamentos positivos. Essa luz divina traz a infusão de pensamentos alegres, pensamentos de amor, de paz, de esperança, de certeza de que Deus está contigo o tempo todo. Deus vai concedendo a renovação dos seus pensamentos. Deus preenche sua mente com pensamentos positivos nesta noite. Deus limpa sua mente de toda negatividade. Pode dormir em paz, durma com tranquilidade, saiba que Deus está curando a sua mente. Deus está mostrando para você que só há motivos para acreditar no melhor e ser feliz. Nesta noite, Deus vai tocando a sua mente e purificando os seus padrões de pensamento. A partir de hoje, você espera sempre o melhor. A partir de hoje, você foca sua vida no que é positivo e Deus vai colaborar com isso, te apresentando circunstâncias e situações para provar que o melhor está a caminho. Deus sopra pensamentos positivos em você nesta noite, enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de pensamentos positivos para você. Tudo em sua vida vai dar certo. De hoje em diante, você confia plenamente que tudo em sua vida dá certo. Sua vida progride nesta noite. Sua vida se torna maravilhosa nesta noite. Tudo aquilo no qual você focar, Deus vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade. Porque Deus está do seu lado e porque você acredita. Quanto mais seus pensamentos forem positivos, mais as bênçãos vão se manifestar. Sua mente consciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Sua mente subconsciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Deus opera neste momento o milagre do pensamento positivo e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deixe sua mente ser invadida por pensamentos positivos. Deus vai limpando neste momento todo o pensamento limitante. Deus vai limpando nesta noite todo o pensamento destruidor. Deus vai limpando a sua mente agora de todo o pensamento que te impede de seguir o seu destino. Cai no sono, durma com Deus, pode relaxar. Deus está sarando a sua mente e colocando pensamentos positivos. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. Acredite. Durma feliz. Durma em paz. Você dorme feliz. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando pensamentos positivos. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede novos pensamentos. Nesta noite, Deus te permite pensar apenas positivo. Nesta noite, Deus toca na sua mente e remove todo o pensamento negativo. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que o melhor sempre acontece com você. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa maravilhosa. Só coisas incríveis e maravilhosas acontecem com você de hoje em diante. Deus purifica os seus pensamentos e você confia. Você confia em Deus. Deus vai abrindo as portas do pensamento positivo nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração do pensamento positivo. Deus está resolvendo seus problemas. Confie e deixe acontecer. Deus desbloqueia sua vida. Seus pensamentos positivos vão te levar ao caminho da felicidade completa. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Você merece ter tudo de bom. Você merece manifestar a vida dos seus sonhos e, a partir de hoje, você acredita nessa realidade. Deus transforma sua mente nesta noite e tudo de bom vai acontecer. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto tocando a sua mente e purificando os seus pensamentos. A luz divina, a luz sagrada, traz as bênçãos de Deus com pensamentos positivos. Essa luz divina, a luz divina, traz a infusão de pensamentos alegres, pensamentos de amor, de paz, de esperança, de certeza de que Deus está contigo o tempo todo. Deus vai concedendo a renovação dos seus pensamentos. Deus preenche sua mente com pensamentos positivos nesta noite. Deus limpa sua mente de toda negatividade. Pode dormir em paz. Durma com tranquilidade. Saiba que Deus está curando a sua mente. Deus está mostrando para você que só há motivos para acreditar no melhor e ser feliz. Nesta noite, Deus vai tocando a sua mente e purificando os seus padrões de pensamento. A partir de hoje, você espera sempre o melhor. A partir de hoje, você foca sua vida no que é positivo e Deus vai colaborar com isso te apresentando circunstâncias e situações para provar que o melhor está a caminho. Deus sopra pensamentos positivos em você nesta noite enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de pensamentos positivos para você. Tudo em sua vida vai dar certo. Tudo em sua vida vai dar certo. De hoje em diante, você confia plenamente que tudo em sua vida dá certo. Sua vida progride nesta noite. Sua vida se torna maravilhosa nesta noite. Tudo aquilo no qual você focar, Deus vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade. Porque Deus está do seu lado e porque você acredita. Quanto mais seus pensamentos positivos, mais as bênçãos vão se manifestar. Sua mente consciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Deus opera neste momento o milagre do pensamento positivo e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deixe sua mente. Deixe sua mente ser invadida por pensamentos positivos. Deus vai limpando neste momento todo o pensamento limitante. Deus vai limpando nesta noite todo o pensamento destruidor. de todo o pensamento que te impede de seguir o seu destino. Cai no sono. Durma com Deus. Pode relaxar. Deus está sarando a sua mente e colocando pensamentos positivos. Deus vai abençoar a sua vida. Acredite. Durma feliz. Durma feliz. Durma em paz. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando pensamentos positivos. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede novos pensamentos. Nesta noite, Deus te permite pensar apenas positivo. Nesta noite, Deus toca na sua mente e remove todo o pensamento negativo. Deus limpa o seu passado e faz você confiar que o melhor sempre acontece com você. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa maravilhosa. Só coisas incríveis e maravilhosas acontecem com você de hoje em diante. Deus purifica os seus pensamentos e você confia em Deus. Você confia em Deus. Deus vai abrindo as portas do pensamento positivo nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração do pensamento positivo. Deus está resolvendo seus problemas. Confia em Deus. Confia em Deus e deixe acontecer. Deus desbloqueia sua vida. Seus pensamentos positivos vão te levar ao caminho da felicidade completa. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Você merece ter tudo de bom. Você merece manifestar a vida dos seus sonhos e, a partir de hoje, você acredita nessa realidade. Deus transforma a sua mente nesta noite e tudo de bom vai acontecer. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, tocando a sua mente e purificando os seus pensamentos. A luz divina, a luz sagrada, traz as bênçãos de Deus com pensamentos positivos. Essa luz divina, a luz divina, traz a infusão de pensamentos alegres, pensamentos de amor, de paz, de esperança, de certeza de que Deus está contigo o tempo todo. Deus vai concedendo a renovação dos seus pensamentos. Deus preenche a sua mente com pensamentos positivos nesta noite. Deus limpa a sua mente de toda a negatividade. Pode dormir em paz. Durma com tranquilidade. Saiba que Deus está curando a sua mente. Deus está mostrando para você que só há motivos para acreditar no melhor e ser feliz. Nesta noite, Deus vai tocando a sua mente e purificando os seus padrões de pensamento. A partir de hoje, você espera sempre o melhor. A partir de hoje, você foca sua vida no que é positivo e Deus vai colaborar com isso te apresentando circunstâncias e situações para provar que o melhor está a ganhar. Deus sofre pensamentos positivos em você nesta noite enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de pensamentos positivos para você. Tudo em sua vida vai dar certo. De hoje em diante, você confia plenamente que tudo em sua vida dá certo. Sua vida progride neste noite. Sua vida se torna maravilhosa nesta noite. Tudo aquilo no qual você focar, Deus vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade porque Deus está do seu lado e porque você acredita. Quanto mais seus pensamentos, mais as bênçãos vão se manifestar. Sua mente consciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Deus opera neste momento com o milagre do pensamento positivo e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deixe sua mente com o milagre do pensamentos positivos. Deixe sua mente ser invadida por pensamentos positivos. Deus vai limpando neste momento todo pensamento limitante. Deus vai limpando nesta noite todo pensamento destruído. Deus vai limpando em seu destino. Deus vai limpando em sua mente agora de todo pensamento que te impede de seguir o seu destino. Cai no sono. Durma com Deus. Pode relaxar. Deus está sarando sua mente e colocando pensamentos positivos. Deus vai renovar sua vida. Acredite. Durma feliz. Durma feliz. Durma em paz. Durma feliz. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando pensamentos positivos. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e dignidade. Nesta noite Deus te concede novos pensamentos. Nesta noite Deus te permite pensar apenas positivos. Nesta noite Deus toca na sua mente e remove todo pensamento negativo. Deus livrou seu passado e faz você confiar que o melhor sempre acontece com você. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa maravilhosa. Só coisas incríveis e maravilhosas acontecem com você de hoje em diante. Deus purifica os seus pensamentos e você confia em Deus. Você confia em Deus. Deus vai abrindo as portas do pensamento positivo nesta noite. Dormindo a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração do pensamento positivo. Deus está resolvendo seus problemas. Confie e deixe acontecer. Deus desbloqueia sua vida. Seus pensamentos positivos vão te levar ao caminho da felicidade completa. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece ter tudo de bom. Você merece manifestar a vida dos seus sonhos e a partir de hoje você acredita nessa realidade. Deus transforma sua mente nesta noite e tudo de bom vai acontecer. Nesta noite a luz divina desce até o seu quarto tocando a sua mente e purificando os seus pensamentos. A luz divina, a luz sagrada traz as bênçãos de Deus com pensamentos positivos. Essa luz divina traz a infusão de pensamentos alegres, pensamentos de amor, de paz, de esperança, de certeza de que Deus está contigo o tempo todo. Deus vai concedendo a renovação dos seus pensamentos. Deus preenche sua mente com pensamentos positivos nesta noite. Deus limpa a sua noite de toda a negatividade. pode dormir em paz, durma com tranquilidade, saiba que Deus está curando a sua mente. Deus está mostrando para você que só há motivos para acreditar no melhor e ser feliz. Nesta noite, Deus vai tocando a sua mente, purificando os seus padrões de pensamentos. A partir de hoje você espera sempre o melhor. A partir de hoje você espera sempre o melhor. O melhor estar caminhando. Deus sofre pensamentos positivos em você nesta noite, enquanto você dorme. nesta noite, Deus derrama um fluxo de pensamentos positivos para você. tudo em sua vida. Tudo em sua vida vai dar certo. Tudo em sua vida vai dar certo. De hoje em diante, você confia plenamente que tudo em sua vida dá certo. Sua vida progride desde noite, sua vida se torna maravilhosa nesta noite. Tudo aquilo no qual você focar, Deus vai fazer acontecer. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade. Porque Deus está do seu lado e porque você acredita. Quanto mais seus pensamentos forem positivos, mais as bênçãos vão se manifestar. Sua mente consciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Sua mente subconsciente é preenchida nesta noite com pensamentos positivos. Deus opera neste momento com o milagre do pensamento positivo e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deixe sua mente com o milagre do pensamentos positivos. Deixe sua mente ser invadida por pensamentos positivos. Deus vai limpando neste momento todo pensamento limitante. Deus vai limpando nesta noite todo pensamento destruído. Deus vai limpando a sua mente agora de todo pensamento que te impede de seguir o seu destino. Deixe sua mente. Cai no sono. Durma contigo. Deus pode relaxar. Deus está saindo da sua mente e colocando pensamentos positivos. Deus vai abençoar a sua vida, acredite, durma feliz, durma em paz, você dorme feliz, você adormece em paz, você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida, Deus está enviando pensamentos positivos, Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e humildade, nesta noite Deus te concede novos pensamentos, nesta noite Deus te permite pensar em nós positivos, nesta noite Deus toca na sua mente e remove todo o pensamento negativo, Deus livra o seu passado e faz você confiar que o melhor sempre acontece com você, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa, só coisas incríveis e maravilhosas acontecem com você de hoje em diante, Deus purifica os seus pensamentos e você confia, você confia em Deus, Deus vai abrindo as portas do pensamento positivo nesta noite, dormindo a sua mente e acessa a vibração do pensamento positivo, Deus está resolvendo os seus problemas, confia e deixe acontecer, Deus desbloqueia a sua vida, seus pensamentos positivos vão te levar ao caminho da felicidade completa, você merece ter uma vida cheia de vida, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar, você merece ser feliz, você merece ter tudo de bom, você merece manifestar a vida dos seus sonhos e a partir de hoje você acredita nessa realidade, Deus transforma a sua mente nesta noite e tudo de bom vai acontecer, nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto tocando a sua mente e purificando os seus pensamentos, a luz divina, a luz sagrada traz as bênçãos de Deus com pensamentos positivos, essa luz divina traz a infusão de pensamentos alegres, pensamentos de amor, de paz, de esperança, de certeza, de certeza de que Deus está contigo o tempo todo, Deus vai concedendo a renovação dos seus pensamentos, Deus preenche a sua mente com pensamentos positivos nesta noite, Deus limpa a sua mente de toda a negatividade, pode dormir em paz, durma com tranquilidade, saiba que Deus está curando a sua mente, e aí 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 e aí